Amós era natural de Tecoa, pequena cidade a cerca de 10 km ao sul de Belém, distante quase 18 km de Jerusalém. Não era um nobre, como fora Isaías, nem sacerdote, como Jeremias, tampouco profeta acadêmico como vários formados pela escola fundada por Samuel e seus discípulos estudiosos e pregadores das escrituras. Ganhava vida como pastor de pequenos rebanhos e zelando de figueiras bravas. Seu ministério, na maior parte, foi realizado entre 760 a 750 a.C. Os dois estavam atravessando uma fase de grande prosperidade material, além de prestígio político e militar em toda a Palestina. Contudo, era um tempo de idolatria e paganismo, de vida excessivamente regalada na imoralidade, corrupção e no aviltamento do direito, da justiça e do bem-estar social para todos. Os pobres estavam pagando pela boa vida da parte abastada da nação. Como consequência, Yavé, o Senhor, em breve colocaria em prática seu castigo sobre toda essa perversidade e mandaria o reino do norte, Israel, para o cativeiro Assírio, em 722 a 721 a.C. Uns 40 anos antes, Eliseu, já no final do seu ministério, havia profetizado o ressurgimento do poder de Israel. E mais recentemente, Jonas profetizara sua restauração e uma glória sem precedentes desde os dias magníficos do rei Salomão. A nação sentia-se confiante e segura de merecer o favor divino. Todavia, em vez da prosperidade motivar o maior espírito de adoração e submissão agradecida a Deus, colaborou para que o povo se esquecesse de Yavé. Cresceu em muita corrupção em todos os sentidos, especialmente a religiosa e moral, entre os próprios líderes da nação. Também se esqueceu das repreensões e castigos divinos do passado histórico de Israel infiel e a paciência de Deus estava chegando ao seu limite extremo. Por isso, como última alternativa de alerta, o Senhor enviou seu servo Amós para profetizar contra essas atitudes pagãs do povo de Deus. É justamente a partir de Amós que as mensagens dos profetas começam a ser colecionadas e preservadas de modo permanente, sendo reunidas em livros, rolos de peles de animais especialmente tratados e preparados para receber escrita em tinta negra feita a partir de plantas e animais marinhos. Tais livros sagrados acompanhariam Israel no decurso da sua iminente queda. Considerando ainda que Amós fora contemporâneo de Oseias e Jonas, sugerimos a leitura desses livros em paralelo. Capítulo 1 do livro de Amós Profecias anunciadas por Amós, que significa encargo pesado, criador de ovelhas em tecoa, sobre as visões que teve a respeito de Israel dois anos antes do grande terremoto. Nessa época, Uzias, que significa minha força e avé, era rei de Judá. E Jeroboão, filho de Joás, que significa o povo lutará, era rei de Israel. E essas foram as suas palavras. Eis que ia a vebrada de Sião e troveja de Jerusalém. Os pastores contemplam os áridos campos e lamentam, o topo do Carmelo já está todo seco. E assim vem a palavra do Senhor avisando, por três transgressões de Damasco e ainda mais por uma quarta falta, não retirarei seu juízo e castigo, porquanto passou por sobre Gileade como quem trilha as espigas caídas ao chão no tempo da ceifa. Por isso, porei fogo ao palácio de Azael e as chamas consumirão todos da sua casa real e também as fortalezas do rei Ben-Hadad. Arrombarei as portas de Damasco, eliminarei o morador de Biqueat-Tiaven, vale da iniquidade, e o que tem o cetro de Bet-Eden, casa do prazer. O povo de Arã, Síria, irá para o cativeiro, em Kir, que significa muralha, palavra de Javé. Eis que assim revela o eterno. Pelas três transgressões de Gaza, sim, e ainda por um quarto pecado, não lhe anularei a punição devida, porque levou cativas às comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Por tudo isso, atearei fogo aos muros de Gaza e as chamas extinguirão as suas fortalezas. Destruirei o rei e a população de Asdode e aquele que possui o cetro real em Askelon, Ascalon, eis que levantarei a minha mão contra Ecron, até que pereça o último dos filisteus, afirma Adonai, o Senhor. Assim, declarei a Vé, por três transgressões de tiro e ainda mais por uma quarta falta, não deixarei de enviar-lhe o castigo que merece. Afinal, entregou toda uma comunidade de prisioneiros a Edom e nem se lembraram da aliança de irmãos que haviam estabelecido. Por essa razão, porei fogo nos muros de tiro e as chamas aniquilarão todas as suas fortalezas. Assim afirma Iavé, por três transgressões de Edom e ainda mais por uma quarta falta, não lhes cancelarei o devido castigo. Porquanto, perseguiu seu próprio irmão com ódio no coração e espada na mão, despedaçando o corpo sem piedade e assegurando para sempre a sua ira. Atearei fogo em Teman e as chamas exterminarão as fortalezas de Bosra. E assim assegure Iavé, por três transgressões de Amon e ainda mais por uma quarta falta, não os pouparei do castigo devido, pois chegaram ao ponto de rasgarem ao meio o ventre das grávidas de Gileade a fim de ampliar as suas fronteiras. Portanto, atearei fogo aos muros de Rabá e as chamas devorarão as suas fortalezas em meio a brados de guerra no dia da grande batalha em meio aos fortes ventos no dia da tempestade. O seu rei será desterrado, ele e toda a sua corte irão para o exílio. Eis que eu, Iavé, tenho dito. Capítulo 2 Assim afirma Iavé, por três transgressões de Moab e ainda mais por uma quarta falta, não sustarei o castigo a ele reservado, porque queimou os ossos do rei de Edom até reduzi-los a cal. Por essa razão, atearei fogo a Moab e as chamas aniquilarão todos os seus palácios fortificados em Queriote e Moab. Cairá morto em meio a grande tumulto com gritos de guerra e ao som do perigo do chofar. Trombeta Exterminarei o seu juiz governante e com ele matarei todos os príncipes e líderes do povo, afirma Iavé. Assim declare Iavé, pelas três transgressões de Judá, sim, e por mais um quarto pecado, não cancelarei a punição que lhe é devida, porquanto rejeitaram a Torá, lei de Iavé do Senhor, e não obedeceram aos seus decretos, mas se deixaram iludir por imagens e objetos idólatras, repetindo o mesmo caminho de mentiras feito por seus pais e antepassados. Portanto, atearei fogo a Judá, e as chamas extinguirão as fortalezas e palácios de Jerusalém. E assim afirma Iavé, por três transgressões de Israel, e ainda mais por um quarto pecado, não sustarei o castigo que lhes terminei, pois chegam a vender o justo por prata, e trocam o pobre por um par de sandálias. E mais, pisam a cabeça dos necessitados do mesmo jeito que pisam sobre o pó da terra, negam o direito e a justiça aos oprimidos. Pai e filho, deitem-se, deitam-se com a mesma mulher, profanando assim o meu santo nome, prestam culto diante de qualquer altar, e se assentam sobre roupas, tomadas como penhor ilícito, comem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos, e para comprar o vinho que bebem no templo de suas divindades, usam a prata que tomaram mediante multas injustas. Fui eu que exterminei os amorreus diante dos olhos de Israel, embora fossem homens altos como cedro e fortes como carvalho. Eis que destruí seu fruto na parte de cima e suas raízes na parte de baixo. Eu, pessoalmente, vos tirei da terra do Egito e vos conduzi no deserto por quarenta anos para que possuísseis as terras dos amorreus. Escolhi alguns de vossos filhos para serem profetas e alguns de vossos jovens para se consagrarem como nazireus. Agora, pois, respondei, não foi de fato assim, ó israelitas, oráculo de Javé. Contudo, fizestes com que os nazireus bebessem vinho e ordenastes aos profetas, não profetizeis. Agora, pois, eu vos triturarei em vossa própria cidade como uma carroça esmaga os pedregulhos quando passa pelo caminho carregada de trigo. Sendo assim, o mais esperto não escapará. Tampouco o forte conseguirá reunir as suas forças e ao guerreiro não lhe será possível salvar a própria vida. O arqueiro não manterá a sua posição. O que corre não se livrará e o cavaleiro não poderá salvar a si mesmo. Naquele terrível dia, o mais corajoso entre os valentes fugirá completamente despido, assevera o Senhor. Capítulo 3 Ó povo de Israel, escutai atentamente o que Yavé, Elohim, Deus, fala contra vós, contra toda esta casa que tirei do Egito. Atentai para o fato de que eu escolhi tão somente vós entre todas as famílias da terra. Por isso, eu mesmo vos castigarei por todas as malignidades que cometestes. Ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não tiverem de acordo? O leão rugirá na floresta sem que tenha uma presa em vista? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? Cai o pássaro numa arapuca que não foi armada? Será que uma armadilha se desarma sem que nada tenha ficado preso dentro dela? Alguém tocará o chofar, trombeta, na cidade sem que o povo se assuste e fique preocupado? Pode ocorrer alguma desgraça na cidade sem que o próprio Yavé tenha ordenado? Com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. ora, o leão rugiu, quem não temerá? Yavé, Adonai, Deus soberano, falou, quem não profetizará as suas palavras? Sendo assim, proclamai nas fortalezas de Asdode e nos palácios da terra do Egito e dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria a fim de observardes os grandes tumultos que ocorrem ali e quanta opressão existe no meio do seu povo. Eis que eles não sabem agir de acordo com o direito, afirma o Senhor, essa gente que acumula em seus palácios o que roubam e saqueiam. Portanto, assim declare Yavé, o soberano, o inimigo cercará toda a tua terra, destruirá as tuas fortalezas e saqueará os teus palácios. Assim, afirma o Senhor, do mesmo modo como um pastor consegue salvar da boca de um leão faminto apenas duas pernas e uma orelha de sua ovelha, assim também serão livrados apenas alguns israelitas que moram em Samaria, com um pedaço do leito e uma almofada de Damasco. Ouvi e protestai contra a linhagem de Jacó, diz Yavé, Adonai, Elohim, o Senhor, o Deus dos exércitos. no dia em que eu castigar Israel por causa dos seus erros e pecados, arrebentarei os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e jogadas no chão. Derrubarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão. As casas adornadas de marfim serão igualmente destruídas e as mansões ficarão completamente arrasadas e desaparecerão. Garante Yavé o Senhor. Capítulo 4 Ouvi, pois, esta advertência, ó novilhas de Bazã, prolífico, que estáis no monte de Samaria e que continuas a oprimir os pobres. Esmagais os necessitados e ordenais aos senhores deles. Trazei bebidas, alegramos-nos. O meu Senhor Yavé jurou pela sua santidade. Eis que virão dias em que vos levarão cativos com ganchos e os últimos de vós por meio de anzóis. Cada um de vós sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Armão, ó montanha de opressão, grande Yavé. Vinde a Betel e entregai-vos ao pecado, ide a Gilgal e multiplicai vossas transgressões. Apresentai os vossos sacrifícios a cada manhã e os vossos dízimos de três em três dias. queimai pão fermentado como oferta de gratidão e proclamai em toda parte vossas ofertas voluntárias. Anunciai-as, pois tem desprazer nisso, ó Israelitas, denuncia o Senhor. Foi exatamente por isso que vos deixei de dentes limpos, isto é, sem alimentos nas vossas cidades e total falta de pão em toda parte. Contudo, vós ainda assim não vos convertestes a mim, condena Yavé. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam três meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação recebeu chuva, outra nada teve e secou. O povo de duas ou três cidades vagava andando de uma cidade a outra em busca de um pouco de água para beber, mas não conseguiu matar a sede e ainda assim vós não refletistes nem voltastes para mim, reclama o Senhor. Muitas vezes repreendi os vossos jardins, hortas e vinhas por intermédio de pragas e ferrugens. Gafanhotos devoraram as vossas figueiras e oliveiras, mas ainda assim não vos convertestes a mim, afirma Yavé. Mandei pragas contra vós, como fiz no Egito. Matei vossos jovens ao fio da espada e permiti que vossos cavalos fossem sequestrados. Fiz com que sentisseis em vossos próprios narizes o mau cheiro causado pela quantidade de cadáveres largados nas ruas de vossos acampamentos e mesmo assim não refletistes nem voltastes para mim, aponta o Senhor. Devastei algumas de suas cidades como arrasei Sodoma e Gomorra. Eis que tais cidades destruídas ficaram como um tição retirado da fornalha e ainda assim não vos convertestes a mim, acusa Yavé. Ora, por esse motivo ainda segurei te castigando a Israel e por que eu farei isso contigo, prepara-te para encontrares com o teu Elohim, Deus, ó Israel, aquele que cria e dá forma aos montes, faz e controla os ventos, revela os seus desejos e pensamentos ao ser humano, aquele que é capaz de transformar o raiar do dia em trevas e pode pisar as montanhas da terra e Yavé, Elohim, Deus dos exércitos, é o seu nome. Capítulo 5 Ouvi, portanto, esta palavra que vos trago como lamento a respeito da vossa situação ao caso de Israel. Eis que a Virgem de Israel caiu, nunca mais se erguerá, está desprezada em sua própria terra, ficou abandonada e ninguém a levantará, porquanto assim determine Yavé, Adonai, Deus, na cidade da qual saem mil para servir ao exército restarão cem e naquela da qual sai cem somente dez voltarão vivos para casa. Pois esta é a convocação de Yavé à nação de Israel, buscai-me e vivei. Entretanto, não busqueis Betel nem vinhais nem vinhais a Gilgal nem passeis a Berseba porque Gilgal com toda certeza será levada para o cativeiro e Betel será reduzida a pó. Portanto, buscai o Senhor e vivei para que ele não extermine os descendentes de José como um terrível fogo devastador e não haja como apagá-lo em toda Betel. Ó vós que transformais o direito em injustiça e amargura e ainda lançais por terra a retidão e o bom senso. Aquele que criou as Pleiades as sete estrelas óleo é poderoso para fazer brotar das trevas o raiar do dia e transformar o dia claro em noite escura que chama as águas do mar e as espalha como deseja sobre a face da terra e a vé é o seu nome. Ele promove repentina destruição sobre a fortaleza e a calamidade vem sobre a cidade fortificada. Os israelitas odeiam aqueles que defendem o direito e a justiça à porta da cidade isto é no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Sendo assim considerando que esmagais o pobre e necessitado e exigis dele tributo de trigo embora tenhais edificado casas de pedras lavradas não habitareis nelas embora tenhais plantado vinhas nobres não bebereis do seu vinho por quanto eu conheço bem todas as vossas transgressões quantos e quão grandes são todos os vossos pecados eis que afligis o justo aceitais suborno e negais o direito e a justiça aos necessitados que clamam junto ao portão da cidade sendo assim naquela época quem for sábio e prudente guardará silêncio porque será um tempo muito hostil buscai o bem e jamais o mal para que vivais e assim a véu senhor deus dos exércitos estará permanentemente convosco como costumais afirmar odiai pois o mal amai profundamente o bem e estabelecei plena justiça nos tribunais às portas das cidades é possível que a véu senhor deus dos exércitos se compadeça do remanescente de josé portanto assim declara a véu senhor deus dos exércitos adonai haverá pranto e lamento em todas as praças e exclamarão em todas as ruas ai ai quanta tristeza e chamarão o lavrador para chorar e os pranteadores para se lamentarem haverá lamentos em todas as vinhas pois passarei no meio de vós com espada adverte a véu ai de vós que desejais o dia de a véu o senhor para que quereis apressar a chegada do dia do senhor ora será um tempo de trevas e não de luz será como se uma pessoa fugisse de um leão e se deparasse com um grande urso feroz como se alguém entrasse em sua casa e encostando a mão na parede fosse picado por uma serpente o dia de a véu será assim de trevas e não de luz uma escuridão absoluta sem um raio de claridade ai ai eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas também não suporto as vossas assembleias solenes ainda que me ofereçais holocaustos vossos sacrifícios queimados com vossas ofertas de cereais não me agradarei disso tudo tampouco olharei para as ofertas de paz e comunhão mesmo que sejam de vossos melhores animais de engorda afastai pois da minha pessoa o som dos vossos cânticos porque não ouvirei as melodias das vossas liras em vez disso deixai correr livre o direito como um rio caudaloso e a justiça como um ribeiro eterno ora foi a mim que trouxeste vossos sacrifícios e ofertas durante os 40 anos de caminhada no deserto ó nação de Israel não não foi carregaste sim o vosso rei Sicute e que um vosso Deus estrela imagens idólatras que construístes para vós mesmos por esses motivos todos eu vos mandarei para o cativeiro para o exílio além de Damasco assevera o Senhor cujo nome é Yavé Elohim Deus dos exércitos capítulo 6 ai ai dos que vivem tranquilos em Sião e dos que se sentem seguros no monte de Samaria ora vós homens notáveis da primeira entre todas as nações as quais o povo de Israel recorre passai a calnéia e vede e de dali a grande ramate depois descei a gate dos filisteus acaso elas são melhores que estes reinos os seus territórios são maiores que os vossos imaginais que podeis estar afastando o dia mal mas na realidade estão atraindo o império do terror sobre vós ai dos que hoje se deitam em camas de marfim e se espreguiçam confortavelmente sobre seus belos sofás e comem os melhores cordeiros tirados do rebanho e os novilhos mais gordos dedilham suas liras como Davi e improvisam cânticos em vários instrumentos musicais que bebem vinho em grandes taças e se ungem com o melhor óleo mas não se incomodam com a ruína de José por essa razão estareis entre os primeiros a serem presos e expatriados então cessarão os banquetes dos que vivem folgadamente eis que Havé Deus jurou por si mesmo assim declare Havé o Senhor Deus dos exércitos detesto a arrogância de Jacó e odeio seus palácios por isso entregarei a cidade tudo o que nela há se dez homens foram deixados numa casa eles não escaparão da morte e se um parente que tiver que queimar os corpos vier tirá-los da casa e indagar alguém que ainda estivesse refugiando ali há porventura mais alguém convosco e a resposta que se ouvir for não então ele lhe replicará cala-te porquanto não devemos sequer mencionar o nome de Havé porquanto Havé ordenou expressamente e ele mesmo despedaçará a casa grande e reduzirá a pó a casa pequena porventura galopam os cavalos sobre os rochedos poderá alguém lavrar ali com uma junta de bois mas vós transformastes o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura vós que vos alegrais pela conquista de nulidade e ainda exclamais porventura não tomamos carmim cifres chifres de boi cifres de poder mediante a nossa própria força ó casa de Israel dizia Havé o Senhor Deus dos exércitos levantarei contra vós uma nação pagã e ela vos oprimirá desde Leburamate no norte do Líbano até o riacho de Arabá que corre para o mar morto capítulo 7 Havé o Senhor me deu a seguinte visão ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei justo quando brotavam a segunda safra e a relva da primavera então logo depois que os gafanhotos devoraram todas as plantas dos campos eu clamei ó Havé Adonai soberano rogo te perdoa se a calamidade continuar como Jacob poderá sobreviver considerai o quanto ele é frágil e Havé demonstrou arrependimento e compaixão e afirmou eis que isto não ocorrerá então o Senhor Adonai revolveu-me também que para o julgamento então o Senhor Adonai revelou-me também que para o julgamento estava convocando fogo o qual secou o grande abismo e devorou a terra então eu roguei novamente ó Adonai soberano Senhor eu te suplico que pares agora como Jacob poderá suportar tudo isso ele é pequeno demais e Havé sentiu compaixão e arrependimento e garantiu eis que isso também não acontecerá em seguida o Senhor me fez ver mais isso o Eterno com um prumo na mão estava junto a um muro construído sobre o rigor de medidas exatas e Havé me indagou Amoz que vez ao que respondi um prumo e Adonai me explicou observa que colocarei o prumo entre as pessoas que constituem o meu povo Israel e nunca mais vou poupá-lo mas os altares idólatras de Isaac serão destroçados e os santuários de Israel se tornarão um monte de entulho eu me levantarei com a espada do juízo contra a dinastia de Jeroboão então o sacerdote de Betel Amazias mandou esta mensagem a Jeroboão o rei de Israel eis que Amoz está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel a nação não saberá combater as suas palavras e se deixará influenciar por ele Amoz anda pregando nestes termos Jeroboão tombará o fio da espada e com toda certeza Israel será levado cativo para fora da sua terra mais tarde Amazias expulsou Amoz dizendo vai embora vidente retira-te depressa e vai profetizar em Judá vai ganhar teu pão por lá com tuas palavras de agora em diante não profetizarás mais em Betel porque é o santuário onde o nosso rei adora e o principal templo do reino diante disso eis o que Amoz respondeu a Amazias eu não sou profeta nem filho de profeta não faço parte de nenhuma escola de profetas sou apenas um criador de gado e faço colheita de sicômoros figos silvestres entretanto Yavé me chamou e me tirou do serviço junto ao rebanho e me ordenou vai agora e profetiza Israel o meu povo sendo assim eis que tu ouvirás a palavra de Yavé o Senhor neste momento tu dizes não profetizes contra Israel nem fales contra a casa de Isaac mas eis que Yavé se tem si dizendo tua esposa se prostituirá na cidade e teus filhos e filhas morrerão pela espada e tua terra será loteada e tu morrerás numa terra numa terra pagã e Israel certamente será levado cativo para o exílio distante capítulo 8 eis que Yavé o Senhor Deus me mostrou um cesto de frutas de varão eis que Yavé o Senhor Deus me mostrou um cesto de frutas de verão e me indagou Amós o que vês ao que lhe respondi um cesto de frutas maduras então o Senhor me revelou pois bem eis que chegou o fim do meu povo Israel nunca mais mudarei de ideia para perdoá-lo mas naquele dia os cânticos no tempo se tornarão expressos de pesar mas naquele dia os cânticos do tempo se tornarão expressões de pesar e lamento muitos serão os cadáveres enorme quantidade de corpos jogados por todos os lugares silêncio absoluto ouvi isto com atenção vós que esmagais os necessitados e destruí os pobres da terra murmurando quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal e a que horas terminará o período do sábado para que possamos comercializar o trigo diminuindo o efa a medida e aumentando o ciclo o preço enganando a muitos com balanças adulteradas e assim podendo comprar o pobre mediante a prata para que se torne servo e o necessitado por um bar de sandálias vendendo até palha de trigo Yavé jurou contra a arrogância de Jacó jamais esquecerei de nenhum dos atos que eles praticaram porventura não estremecerá toda a terra por causa disso não planteará todo aquele que nela habita certamente toda essa terra se erguerá como um nilo e será agitada e logo em seguida afundará como o próprio ribeiro do nilo eis que naquele grande dia assegura Yavé o soberano farei o sol se pôr ao meio dia e em plena luz do dia escurecerá toda a terra transformarei as suas festas sagradas em velório e todos os seus cânticos de júbilo em murmúrios de pesar farei com que todos vistam roupas de luto e rapem a cabeça em sinal de profundo lamento farei daquele dia um dia de dor e luto por um filho único e o final desse dia como uma tarde de profunda amargura eis que estão chegando os dias previne o senhor Adonai em que mandarei a fome sobre toda esta terra não simplesmente a fome por comida nem sede de água mas a fome e a sede de ouvir e se alimentar da palavra do senhor os homens vaguearão de um mar a outro do norte ao oriente buscando a palavra de Javé mas não lhe será possível encontrar naquele dia as moças bonitas e os rapazes vigorosos desmaiarão de sede aqueles que juram por Azima e outros deuses pagãos vergonha e pecado de Samaria e os que proferem juro pelo nome de seu Deus Odã ou ainda juro pelo poder de Berseba todos os tombarão ao fio da espada para nunca mais se levantar capítulo 9 eis que contemplei Adonai meu Deus junto ao altar e ele me ordenou bate no topo das colinas para que tremem os umbrais e despedaçam sobre a cabeça de todos os presentes quanto as pessoas que sobrarem eu as matarei ao fio da espada ninguém conseguirá fugir nenhum deles escapará mesmo que escavem até o Sheol as profundezas dali a minha mão os alcançará e os tirará ainda que subam aos céus de lá os farei descer se tentarem se esconder no topo do Carmelo lá os caçarei e os prenderei se buscarem as profundezas do mar para se ocultarem de meus olhos darei ordem a grande serpente e ela os morderá ainda que sejam levados ao cativeiro por seus inimigos ali ordenarei que a espada os extermine eis que me colocarei em vigilância permanente para lhes fazer o mal e não o bem pois Adonai o senhor dos exércitos é o que toca a terra e ela se derrete e todos os seus habitantes pranteiam Adonai ergue toda a terra como o Nilo e depois diminui suas águas como o ribeirão do Egito ele constrói suas câmaras no céu e firma sua abóbada sobre a terra ele reúne as águas do mar e as espalha como deseja sobre toda a superfície da terra e Havé é o seu nome ó Israelitas não sois vós para comigo como os etíopes porventura não livrei Israel da terra do Egito e os filisteus de Caftor Creta e os sírios de Kir ora os olhos de Deus Adonai estão contra este reino pecador e eu o eliminarei da face da terra mas não destruirei por completo a casa de Jacó assegurei Havé porquanto darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações do mesmo modo que se sacode o grão na peneira contudo nem um só grão cairá sobre a terra todos os pecadores que há no meio do meu povo serão exterminados por meio da espada do juízo os quais alegam a desgraça jamais nos atingirá tão pouco seremos encontrados por ela eis portanto que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas eu mesmo reerguerei para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos para que eles possuem o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome garante Havé que cumprirá todas essas promessas os dias estão chegando afirma o Senhor em que o em que o que lavra seguirá logo após o que colhe e o que pisa uvas ao que lança semente e os montes destilarão um vinho novo e saboroso e todas as colinas se derreterão então trarei de volta a Israel o meu povo expatriado terá nova sorte eles haverão de reconstruir as cidades a partir de suas ruínas e nelas habitarão em paz plantarão vinhas e beberão do seu bom vinho cultivarão por mares e comerão do seu fruto assim haverei de plantá-los no seu território para nunca mais serem desarraigados da terra que lhes otorguei assegure Havé o seu Elorrim Deus abençoe 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 Obrigado.